Olá, meninas, tudo bem com vocês? Cristina da Emanuel, sejam muito bem-vindas de volta aqui ao canal, e você que tá chegando agora, seja muito bem-vindas também, meninas. E olha só, nesse sábado trouxemos aqui pra vocês conjuntos, meninas, olha só, quanta lindeza, cores super atuais, vai dando uma olhadinha aí, que hoje a gente trouxe aí três tipos de conjunto. Esse é o lãzinha, conjunto lãzinha, tá incluso aí o cardigan, né, que é essa manga aí longa do conjunto, o vestido por baixo, ele tem a manga curta, tá, o vestido por baixo, tá lindo demais esse comprimento lindo, né, deixa a peça ainda mais charmosa, olha só as cores, meninas, linda, né. Esse conjunto você consegue usar com bota, com escarpão, sandália, sapatilha, esse tecido é o lãzinha, tá, meninas? Com tênis também você consegue usar ele. Olha só, que elegante, meninas, esse tom de uva tá lindo demais, disponível aí do M até o extra G. Lindo, 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 né, o vestido por baixo ele tem a manga curta, tá, no mesmo comprimento do cardigan, isso que foi o detalhe que eu achei, assim, precioso, 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 vê que o comprimento aí do cardigan é o mesmo comprimento do vestido, meninas. Lindo, 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 o cinza, hein, a cor do momento de 2024. E o terracota nem se fala, né, só se fala em terracota, meninas, olha esse tom de uva, lindo, lindo, lindo. Temos também, o segundo modelo que eu trouxe pra vocês, tá no tecido de tweed, olha só quanta lindeza, a saia é mais aquela saia Eva Z, com essa jaquetinha linda, 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 disponível pra vocês também do M ao extra G. Olha só quanta lindeza, depois deixa nos comentários pra mim qual foi o modelo que você mais gostou, número 1, número 2 ou número 3, meninas. E esse último conjunto que eu tô trazendo pra vocês é no Visco Lycra, conjunto Sheila, olha só quanta lindeza, eu tenho ele até o tamanho extra G também do M ao extra G, tá disponível aqui na Emanuel Magazine, o envio é pra todo o Brasil. Vou deixar o link fixo nos comentários pra você entrar em contato, não esquece de deixar o seu joinha e deixar nos comentários qual foi o conjunto que você mais gostou. Número 1, número 2 ou número 3, meninas. Esse tecido aí é o Visco Lycra, tem bastante elastano, disponível nessas cores que vocês estão vendo aí no vídeo, gostou de qualquer um dos conjuntos, é só printar a foto e mandar pra gente no WhatsApp. Eu te espero, hein, beijo!